O governo do Rio Grande do Sul anunciou após uma reunião com deputados estaduais que recusou da decisão de antecipar o pagamento do IPVA 2020 e que vai manter as regras do calendário praticado este ano. O parcelamento que havia sido suspenso vai ser retomado. Na segunda-feira, dia 4 de novembro, o Executivo havia divulgado que o pagamento deveria ser feito em janeiro e que não seria mais permitido parcelar o pagamento. A decisão da mudança foi tomada pela Secretaria da Fazenda após análise da crise financeira do Estado. Em relação às datas do calendário de 2020, a Fazenda ainda não confirmou se vai repetir a tabela de 2019. Nas próximas semanas, o governo deve se reunir com os deputados estaduais para debater alternativas sobre as mudanças do pagamento do imposto.